Oi corações, tudo bom com vocês? E pra você que está aqui pela primeira vez no meu canal, meu nome é Selene Lopes, sejam todos bem-vindos! E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho, escovando o cabelo da minha sobrinha. Espero que vocês gostem! Bem pessoal, a minha sobrinha tem cabelo cacheado, só que como ela está gripada, nós resolvemos escovar o cabelo dela pra facilitar pela manhã pra ela ir pra escola, né? Então, por isso eu resolvi gravar aqui e mostrar pra vocês. Vou pôr uma fotinha dela aqui pra vocês verem como é que é o cabelo dela. Pronto, já terminei aqui a parte de trás, né? Olha como ficou e agora eu vou escovar a parte aqui da frente pra que vocês possam ver. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto